Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No guia de raças de hoje a gente vai conhecer mais a respeito da raça Snow Show. O próprio nome, né, já dá uma ideia pra gente, é um gato que tem botas de neve. Então aquele gatinho que tem aquela marcação característica nas pontas das patinhas, aquela botinha branca. Tem outras raças que tem também essa pelagem, né? O Snow Show foi criado na década de 60, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. É uma raça rara, a gente não vê com frequência, são poucos criadores por aí. E ela aconteceu de uma forma acidental. Numa linhada de siameses nasceram três gatinhos com essa marcação, com essa pelagem. E a dona deles, que se chamava Dorothy, achou bem interessante, né? Pensou que ela poderia, de repente, desenvolver uma linhagem de gatos com esse tipo de marca. E aí ela começou a fazer, então, os cruzamentos. Ela cruzou com outros siameses, com outras raças, incluindo o pelo curto americano. Antes mesmo dele ser reconhecido também como uma raça de gatos. Por isso a gente tem um gato que tem, sim, muito do siamês. Tem bastante da carinha desse gato oriental. Mas ele tem um porte um pouco diferente. Ele é mais encorpado, não é tão esguio quanto o siamês. A pelagem é curta, fácil de cuidar. Exige, claro, uma escovação leve, né? Durante alguns dias da semana. Super tranquilo de ser cuidado. É um gatinho que tem, então, as botinhas, né? Nas quatro patinhas. E ele tem uma marca, né? Como se fosse uma máscara na cabeça, né? Isso também é bastante característico. O temperamento dele é de um gato companheiro, super amigável, né? Sociável, gosta de ficar com outros gatos. Se adapta bem com cães, com crianças, com a família, de uma maneira geral. Então é um gato que fica muito próximo da gente. A gente lembra, né, que ele é parente do siamês. Então ele vai miar, né? Aquele miadinho característico. Mas não tanto quanto o ancestral dele. Ele é ativo, é brincalhão, mas também nada em excesso. Ele não vai exigir tanto em termos de atividade física. É um gato relativamente fácil, né? Da gente ter, da gente cuidar. Mas realmente ele é bastante raro. Não é tão fácil da gente achar. Se você já viu, se você tem um, ou se de repente você não conhecia essa raça, comenta no nosso vídeo, né? Fala o que você achou. E diferente do que eu tô acostumada a fazer, hoje eu não vou dar dicas pra vocês adivinharem qual é o gato da próxima segunda-feira. Eu quero que vocês sugiram aqui nos canais quem é que vocês querem conhecer mais. Qual é a raça de gatos que vocês ainda não viram por aqui, que vocês querem que eu prepare o vídeo pra contar tudo pra vocês. Vou ficar esperando. Muito obrigada por vocês assistirem. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de nos acompanhar. No Facebook e Youtube Karol Cats. No Instagram, arroba Vete Karol Cats. Telegram, Gateiros e Gateiras. E no nosso site, gateirospro.com.br. Até a próxima.